E aí, duelistas, tudo beleza com vocês? Eu sou o Terry Wooten e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Zona de Duelos. Pois bem, pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês o repórter do nosso 16º torneio de Yu-Gi-Oh! Pro, que aconteceu nesse último domingo e dessa vez a gente conseguiu jogar PC vs Android. A gente usou a versão do Yu-Gi-Oh! Pro ES, a versão 1.034.2 e com essa versão a gente conseguiu ter participantes tanto do computador quanto do celular e a gente atingiu um número de 64 jogadores. Eu sei que não é um número diferente do que dos nossos torneios passados, porém como foi a primeira vez que a gente começou a usar esse Yu-Gi-Oh! Pro, muita gente não conseguiu se adaptar ainda, não conseguiu baixar. Eu acredito que nos próximos a gente consiga atingir um número maior de jogadores. E, bem, eu vou estar mostrando para vocês os decks mais utilizados, mas antes disso eu peço para que vocês deixem seu like no vídeo para ajudar o canal e se inscrevam se você é novo por aqui. Sai vídeo novo de Yu-Gi-Oh! toda semana. E, bem, vamos então rodar a vinheta aí e depois vamos ver os decks. Bora lá! Agora você já tem onde comprar as suas cartas de Yu-Gi-Oh! Visite a loja Dimensional Cards. Lá você encontra uma boa variedade de boosters, decks, cartas avulsas e sets. Eles também trabalham com as coleções mais recentes e tudo isso nos melhores preços. Então, na hora de fortalecer o seu deck, conte com a Dimensional Cards. Links na descrição. Ok, então pessoal, vamos aqui aos decks mais utilizados nesse torneio. A gente teve oito decks True Draco, sete decks de Pendulo Magician, seis decks de Invoked. Nesse Invoked tem alguns Invoked puros e alguns Mcknight com Mcknight junto, né? Mas, de qualquer forma, é Invoked. Teve três decks Trickstar, três decks Dino, três decks Anti-Meta. É um deck que, assim, de um deck para outro não variou muito. É mais ou menos aquela estrutura de Thunder King Hi-Ho, tem um novo monstro de 2000 lá que limita os efeitos dependendo dos monstros de extra deck. É um deck bem em control mesmo. E a gente teve três ocorrências desse deck, eu achei um número bem interessante. Tivemos também dois decks de Genite, dois decks de World Chalice, dois decks de Spyro e outros ali, 28 decks, decks variados, que apareceram apenas uma versão para cada jogador. E, bem, pessoal, vou mostrar agora para vocês o duelo da final, que foi entre o Mia Bakura, do clã Eod, que estava jogando com o deck de Invoked, versus o Jeff Looker, do clã KSU, que estava jogando com o deck True Draco. Então, bora conferir a final ali. Logo depois a gente tem o Top 4 e as decklishes. Bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Draco, mas mesmo assim ele conseguiu contornar, né? E, bem, o diferente aqui do deck dele, não tem nada muito especial, temos aqui uma skill drain que ele tá usando, uma carta interessante aqui é a Stormy Miho Force, ele usou uma cópia, e inside deck ele tá usando aqui o Time Lord, esse Time Lord quando ele ataca, ele vai embaralhar todas as spells e traps do campo pro deck, deixa eu ver se é isso mesmo, se essa carta é na fase de batalha, se essa carta de batalha embaralha todas as spells e traps que o oponente controla no deck, então é uma carta boa pra deck bem trapudo, né? Deck de Paleozoic, né? Uma boa, ele tá usando também aqui 3 do Kaiju, digamos assim, que tributa 3, que é o High Sphere Mode, tributa 3 monstros do adversário, é bom pra quando você começa em segundo, né? O cara invoca lá 3 monstros bem chatos de tirar, né? Esse daqui você tira de uma vez só, Evening Match, tá usando o Loseon Turn, 3 Iron Wall e 2 dessa trap que sempre aparece, ela tem um nome meio esquisito aqui, Night Mary, foi, paga mil, destrói Spear Trap. Bem, essa é a decklist do primeiro colocado, eu vou estar deixando aí na descrição para vocês, caso tenha alguma dúvida sobre o deck ou sobre o torneio principalmente, deixe nos comentários. comentários. Para quem quiser estar participando dos próximos torneios, basta entrar no nosso grupo do Discord, vai estar o link na descrição, eu também vou deixar nos comentários para facilitar a vida de vocês também, e entra lá, baixa a versão do You Girl Pro ES, que é a versão que a gente tá usando agora. Assim, não é a melhor versão, eu concordo com isso, eu sei que o Persia é muito melhor, o layout do Persia é muito mais fácil também, para você estar mexendo, porém, por enquanto a gente só consegue jogar versus o Android usando essa versão. Então, para estar abrangindo todos os jogadores, eu resolvi optar por essa versão, futuramente, quem sabe o Persia volte a jogar versus o Android e a gente muda para o Persia de novo. Mas bem, é isso pessoal, não esqueça de deixar o like para ajudar o canal, se inscreva também no canal se você é novo por aqui, temos vídeos de You Girl toda semana. E bem, é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima e fui! Música Música